Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a leitura do Evangelho da Missa de hoje nos convida mais uma vez a fazermos um exame de consciência. Gostaria de mais uma vez convidar, lembrando o método de meditação de Santo Inácio de Loyola, que nos convidava a nos colocar, a criar na nossa imagem cenas do Evangelho, cenas de lugares, para que a partir daí a nossa mente possa refletir sobre as coisas de Deus. É verdade, não é? A religião começa com coisas sensíveis. A água, o pão, o vinho, o óleo, a palavra, mas ela depois se torna totalmente espiritual. As consequências da palavra de Deus falada pelo homem, debaixo da autoridade de Deus. Assim, precisamos sempre pensar nas coisas de Deus. Dar graças a Deus por termos uma inteligência. E assim, gostaria de propor que todos se imaginassem agora dentro de um hospital, num quarto da UTI, com uma doença grave, correndo risco até mesmo de morte. Entrando, nosso Senhor, no seu quarto, o que você pediria em primeiro lugar para ele? É bom pensar. Não responda rapidamente. Ah, o padre está dando uma de professor e quer que os alunos respondam. Não, eu quero que reflitam. Pois o evangelho nos traz aqui uma situação da qual nós também somos convidados a imaginar que talvez nós pudéssemos estar num lugar ou no mesmo lugar dos fariseus. ou, então, no mesmo lugar da multidão que acompanhou e que ficou cheia de medo, que também é um sentimento que a gente poderia questionar diante de tudo o que aconteceu. Jesus estava numa casa, atravessou o lago, foi para uma outra cidade, não é? Tinha muita gente que veio ao seu encontro. Encontro. Jesus encontra um homem paralítico e fala a ele uma palavra. Meu filho, tem coragem, tenha coragem. Se Jesus entrasse no quarto do hospital, com a gente agonizando, e a primeira coisa que ele falasse para nós, meu filho, tem coragem, como seria a nossa reação? Um sorrisinho? E abaixar a cabeça? Aquela aceitação, não é? Já que eu perdi, não é? Tá bom. Aceito. Ou, então, se a pessoa é muito explosiva, não é? Senhor, está aqui e me cura. O paralítico não falou nada. Antes dele falar alguma coisa, Jesus logo disse a ele, teus pecados estão perdoados. mas ele não, ninguém falou de pecado. Ele era apenas um paralítico. Também não quer dizer que ele se tornou paralítico por causa de algum pecado. Ele pode ter nascido paralítico, pode ter sido um acidente, e pode ter sido mesmo alguma coisa errada que ele fez. O Evangelho não está falando isso. Em outra passagem, Jesus uma vez falou para um homem, depois de ele ter sido curado, Jesus falou, vai e não peque mais, para que uma coisa ainda pior te aconteça. Ora, nosso Senhor, por que essas leituras são diferentes? porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas dificuldades. Este homem não manifestou nenhuma palavra desejando a cura. Mas, um pouquinho para frente, Jesus, não é? O Evangelho vai dizer, mas Jesus estava e sabia o que os judeus, os fariseus murmuravam, quer dizer, falavam internamente. Então, certamente, também Jesus sabia o que corria dentro desse paralítico. E esta palavra, certamente, o encheu de coragem. há uma forte relação entre o perdão dos pecados e dar a este homem coragem. Jesus não fala, Jesus não é um poeta, um artista, não é? Jesus tem sempre sinceridade no que fala e ele sabe o que cada um precisa ouvir. Então, a gente pode pressupor, sim, sem fazer juízo deste homem que ele estava amedrontado, que ele tinha perdido a coragem, que ele estava com pouca coragem. Talvez a gente possa traduzir a palavra coragem por falta de ânimo, ou então dizer ele estava muito desanimado. Mas Jesus o incentiva com a coragem teus pecados estão perdoados. Em seguida. Então, Jesus sabe o que realmente aquele homem estava necessitado. Jesus realmente sabe do que nós estamos necessitados. E ele sabe exatamente o que é que você está querendo, o que é que você está pedindo, mas ele sabe também exatamente do que você está precisando. É uma triste verdade. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus sem refletir. Pede logo saúde sem distinguir se é saúde do corpo, se é saúde da alma. pede logo socorro quando qualquer coisa dá errado, mas nunca pede coragem para abraçar a cruz. porque muitas vezes somos imediatistas. Não quero que nada fique doendo, não quero que nada dê errado, não quero sofrimento, e isto nem sempre condiz com a vontade de nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. depois Jesus percebe o que está no coração dos outros, que se escandalizaram de ver a cura, a cura não, o perdão dos pecados, a palavra de Jesus. Porque para aqueles homens a palavra de Jesus não tinha muita importância. o que os impressionava era apenas as coisas exteriores. E Jesus então, bom, o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão curados não é a primeira vez que ele age desta maneira. Ou dizer que ele está curado. E mandou o homem se levantar e o curou. E qual foi a reação então destas pessoas? Medo. medo porque perceberam que haviam menosprezado o poder de Deus, que haviam quase que ofendido a Deus, murmurando contra ele, não estimando o que ele estava falando. e a reação foi até triste também porque não foi uma ação de graça. Não foi uma alegria por este homem ter alcançado duas graças e numa ordem correta. Primeiro o perdão dos pecados e depois a cura da sua doença. e se encheram apenas de medo não de amor e nem de gratidão. Vamos aprender com este episódio da vida de nosso Senhor que se aplica também em todos nós. Quando ele se aproximar de nós, quando estivermos em meio a uma situação difícil, o que devemos em primeiro lugar pedir a ele? A graça da coragem para enfrentar os problemas do dia a dia. E qual é o maior problema da nossa vida? São os pecados que nos afastam de Deus. Sejam eles leves ou graves, isso não importa. neste sentido para quem quer realmente amar a Deus sobre todas as coisas. E uma vez perdoados não vamos cair na sensação de medo. Sentimento próprio de quem é escrupuloso, de quem vive em excesso de rigor, não é? É sempre viver a base do medo. quem educa mesmo as crianças em cima do medo, em vez de educá-las em cima da verdade, em cima da bondade, em cima do amor a Deus. E depois de compreender estas maravilhas e entender como seria triste perdê-las. Aproveitemos destas lições para a nossa vida pessoal e encarar este processo de crescimento espiritual que anualmente se repete, pois as leituras são as mesmas, a missa é a mesma, mas nós não somos o mesmo. Nós temos de ir nos aprimorando, porque a graça não falta, o que falta é a correspondência à graça. O erro está em nós não correspondermos. Que Nossa Senhora nos ajude a ter esta preciosa graça. Aproveitemos de São Miguel Arcanjo, do Santo Anjo da Guarda, recordando a missão deles de estar perto de nós e de nos socorrer. E tenhamos a coragem e a fé de recorrer sempre a ele, eles, seja o nosso Anjo da Guarda, seja São Miguel, em favor das nossas necessidades, das necessidades do nosso próximo e de toda a igreja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que você sim, ser o dado de Deus, do Espírito Santo, e mora e na hora a todos. Amém. A CIDADE NO BRASIL